E aí Está entrando água Entra o água, hein? É Essa daqui O que foi? Essa daqui, essa peça aí, o tristostato Ah, é essa peça que Que trocou Ah, tá É, parece que voltou. Eu vejo você falando com o meu marido que ainda pensa. Ai, não é fácil não. E volta para a luta. É um concerto que é uma experiência nova, né? Aprendendo, né? É. Porque não é igual para todos os concertos, não é? Todas as máquinas, né? É. Deu trabalho para achar isso daí. Hã? Deu trabalho para achar esse defeito aí. Eu achei que fosse a placa, quando ela deu aquela travada, né? Também já está baixando que era a placa também. Eu falei para minha filha, olha, eu achei que era a placa. Eu falei, não, ele vai falar para você, não sofra. Não sofra. É. E a galera começa para ela assim, começa ela defeita, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.